Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo pra vocês um fofãozinho aí de boa Pra bater um papo com vocês, opa, pra bater um papo com vocês aí a respeito dos hackers galera Tá tendo muito hacker no crossfire e é triste ver isso no jogo, o jogo se acabar, sei lá, o pessoal não valorizar o jogo Um jogo tão divertido, um jogo tão legal, tem partes competitivas, tem partes de fofão pra diversão E o pessoal tá banalizando mesmo o hacker, o hacker tá voltando pesado aí E a Z8 parece que não, sei lá, se omite a tomar suas devidas providências Claro que eu sei que tem sistema, nosso sistema é falho, nosso sistema não é tão bom Mas a campanha da Z8 também foi muito boa em relação a FPS para os fortes Só que parece que o pessoal, cara, não levaram muito em consideração isso Que bala! Não levaram muito em consideração isso E o jogo tá ficando cheio de hacker, cara, cheio de bug A galera tá bugando pra caramba aí, encaixa, o pessoal tá usando todo tipo de hacker que voa Que entra dentro de caixa andando, que mata com um tiro só O alvo pela parede e tá foda, tá muito triste jogar esse jogo E tinha acabado isso no crossfire por um bom tempo A gente jogou tranquilo aí, sem nenhum hacker Claro que com certeza tem os seus hackers Aí a Z8 trabalha pra tirar os hackers E tem 50 hackers trabalhando pra fazer hacker pro jogo Mas tinha diminuído bastante Mas agora realmente tá voltando Ah, morri Tá voltando a ativa isso aí E eu queria saber o que vocês acham Se é só nas minhas salas que estão aparecendo o hacker Ou se realmente tá voltando mesmo pesado Esse lance aí do hacker Queria que você deixasse a opinião de vocês aí Pra eu saber o que é que vocês estão achando aí Se tem muito hacker mesmo Eu joguei pouco essa semana e as salas que eu joguei quase todas tinham hacker Quer dizer, isso é um indício que realmente O nível de jogadores que estão usando o hacker tá aumentando E isso não é bom, galera Não é bom pro jogo E queria que vocês deixassem a opinião de vocês E vamos lá pra gameplay aí Vamos ver o que a gente consegue jogar aí Vamos ver o que a gente consegue fazer um frego legal aí nessa salinha E acompanha aí, é nóis Ah, nem vi, cara Vou cortar Bora lá Vou jogar agora de AW Que a AW é mais rápida E a Barret é boa pra jogar Réveillon Porque ela vara tudo aí, né A Réveillon tem muito canto pra varar Mas a AWM, sem dúvida, é bem mais rápida aí Vamos ver o que a gente consegue aqui Aí Tem que ser estrategista Não pode sair dando a cara feito louco não Porque senão A gente se lasca Vamos lá Deixa eu ver se aqui no B já tem Tem não Vamos ver Dá a cara aqui com calma Dá uma segurada Tem neguinho aqui Tem neguinho aqui, quer ver? Eita Dá um pezinho aqui a alguém Tem não Tem ali passando Tem não Vamos Vamos ficar ligado aqui no mapa Porra, não tô escutando ninguém Opa Moleque É isso aí Nada de mirão Os caras já choram que eu sou mirão Caramba É foda Eu faço de tudo pra não Porque também Eu faço de tudo pra não dar um mirão Porque eu sou péssimo em mirão Eu dou um mirão e não acerto nada Eu prefiro dar o que é essa Porque os mirão eu erro Eita o moleque Pulou em cima de mim aqui agora Se cara tiver de Barrett Ah, tá não Opa, peguei dois Se cara tivesse de Barrett ali já era GG Vou subir aqui de novo Bases com certeza tem Sempre tem onde fica na base Aqui, camperando Ninguém Ninguém Vai daqui Ah, é do meu time Opa, boa garoto O time tá bom, hein Fazer de tudo aqui pra Pra não morrer O objetivo é Eu ser imortal Vamos lá, vamos lá Vamos fazer um skill legal agora aqui Dar um mirão aqui A única parte boa de dar mirão aqui É nesse meio aí Eita Pulei, errei Vai ter que repular aqui Pular aqui no meio Pulei Olha, se tivesse de Barrett Tinha derrubado ele Peguei mesmo assim Voltou Vamos lá pra base deles Vamos pra base deles Não O cara já deu a volta Com certeza Ele tava lá naquele outro lado ali Cadê C4 tá aqui Eu vou só segurar Sou bobo Aí, tá dizendo como ele vai vir? Toma Vou só um HS bonito agora Ele tá na base ainda Tá Vamos esperar Ele vai ter que vir Vem, bichão Dá cara Ah, o moleque pegou Isso aí, time Boa Só vai 9 barra Ok, vamos pra cima Sei lá Vamos lá Vou puxar aqui Cadê, 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 cadê 9 barra 2 Peguei Só no braço ali Só no bracinho Na patinha Ali embaixo Eu não vou dar a cara Que é É O vantagem é dele ali Eu tô mais exposto que ele Cadê esses caras? Cadê esses caras? Ah, meu time tá deixando nada, cara Passou já, ó Passou pra minha base ali Passou dois Toma Isso, garoto O time tá ajudando pra caramba Isso aí Essa partida parece Pra ser rápida, viu Só o GR que ganha Bora lá Eu vou nem dar mirão aqui não Vou passar direto Cadê? Se tinha, já passou Mas ela passou não Estamos na base Alguém vindo ali Embaixo Estão arruxando aí O corredor B Tá não Pegaram o moleque lá, ó Foi pescado Ele vai passar aqui Olha, se tem na base Sobe, porra Pézinho aí Pézinho pra mim Eu desisto Tá doido Aqui Ah, peguei Quase Se não fosse pelo chute Não tinha pegue não Tinha dado tempo não O cara pulou Já ia descendo Peguei no ar Só vai Só vai Só vai Caramba Saiu torto Tiro Já deu na porta Passou Foi longe Que noob, hein Tinha um ali, ó Vou deixar aí Vou pegar esse outro que passou Pegar ele nas costas Ó, ó Ah Meu Deus Cara Moleque Não Ia dar uma facada no cara E o cara mata Mas tá Tá foda Vem, vem, vem Pode vir 13 barra 2, hein Dá pra dar Dá pra fazer um frag bom aqui, hein Ó 13 barra 2 Bora roxar Bora roxar O time tá fraco lá, cara O time tá Desfalecendo Falta entrar um hack aí na sala Agora pra vagançar o negócio aqui também Pois é, galera Esse papo de hack aí Não cola não Os caras pensam que vão aprender a jogar Desse jeito Sei lá Não entendo o pensamento dos caras não Tem jogador já experiente, cara Que usa hacker É triste, né Vou roxar aqui na base dele Mas não tem, não O cara já tá na base aqui Tem ninguém mais aqui Boa, moleque O cara tá com esse aí Desde o começo da partida Eu tô tentando colar nele Mas não tá dando, não 14 barra 2 Fazer mais uns 3 kills aí Sei lá Dá pra fazer mais, né, cara 10 barra 3 Dá pra fazer mais Eita, olha aí, moleque Que é isso, joga Deixa um pro papai O cara Meu Deus, cara Que que é esse husk? Moleque joga, hein Tá matando tudo Ah, sai fora Vou me dar essa arma aí Pra pegar minha VIP Sai pra lá, joga Eita Que bala Varada Eita, que susto, cara Você que era o cara do outro time Moleque levou tudo, cara Sobrou nada, ó Vai dar, dá Dá pra fazer mais nem um kill Ó, vai acabar já Galera, você que não é inscrito no canal Se inscreve no canal Você que assistiu o vídeo até aqui Muito obrigado É nóis Tamo junto É... 25 mil inscritos Queria agradecer a todo mundo aí Mete o like lá na page E acompanha a gente Valeu Tamo junto Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri